Os Três Desejos de Zangadinho Puxa, valente! As sombras do desalmado estão criando muitos problemas dessa vez. Elas devem estar fazendo hora extra, ursinho campeão. As pessoas estão fazendo um monte de coisas ruins por causa delas. Partida. Vamos! Oh, não! Estou vendo os meninos roubando maçãs, umas garotas provocando o irmãozinho. Oh! Estou vendo crianças colando na prova. Alguém está jogando lixo no parque. Oh-oh! Vejo meninos assustando um gatinho. E uma garotinha espirrando sorvete no vestido da irmã. E lá na feira, os garotos destruíram uma banca de frutas. Chamando carinhosos! Chamando carinhosos! Ursinho do amor e macaquinho brincalhão vão para o parque. Garotos assustando esquilos. Ursinho solitário e ursinho da sorte vão para o setor 8. Estudantes pichando muros. Essa falta de amor está indo longe demais. Mas vamos detê-la com todos os membros da família dos ursinhos carinhosos. Carinhoso 54, é você? Aqui é 54. É você, Zangadinho? Não, é o Feliz. É claro que sou eu. Recebeu suas ordens, Zangadinho? Sim, sim. Tenho que ajudar um menino rabugento chamado Alvin. Câmbio desligo. Uau, Zangadinho, é o seu dia de sorte. Ah, é? Você achou um trevo de quatro folhas. Um trevo desses dá muita, muita sorte. Tanta sorte que quando se acha um, ele concede três desejos. Três desejos? Hum, isso é papo furado. Bem, faça um pedido e veja se ele se realiza. Bobagem. Eu não tenho tempo. Tenho uma missão a cumprir. Vocês não? Hum, sim. Bem, então boa missão, ursinho Zangadinho. Boa missão. Tudo que eu faço é ajudar pessoas quando são rabugentas. Elas nunca têm que ouvir alguém que reclama todo o tempo. Pelo menos uma vez eu queria ser o herói. Hum. Ah, legal suas sombras, façam minha manhã. Carinhosos, Zang! Ei, o que aconteceu? Nós fizemos isso? Puxa, sentimos muito. Não se preocupem, a seca precisava mesmo de um a mão. Ela vai ficar que nem nova. Obrigado, carinhosos. Oh, oh, temos outra missão, solitário. Lembrem-se, tenham carinho. Adeus! Adeus! Alvin! Seu nanico, você vai ver. Você está atrasado com o meu material de futebol. Desculpe, Fred. Está tão pesado. Oh, não. A coisa está ficando feia. Deixa ele em paz. O quê? Você vai querer me pedir, baixinho? Não. Mas queria... Queria que você fosse embora. Deixa ele em paz. Eu acho que vou embora. Tchau. Uau! Conseguiu! Você enfrentou o Fred sozinho? Mas como? O trevo da sorte. Meu desejo se realizou. Ele dá mesmo três desejos. Você é o maior, zangadinho. Mas, Alvin, escute. Eu tenho que explicar uma coisa. Um cara pequeno que nem você. Mas, Alvin... Queria ser como você. Você pode, Alvin. Tem que acreditar que pode fazer qualquer coisa que você realmente desejar. Não. Talvez você possa, mas eu não. Eu sou muito pequeno. O tamanho não tem nada a ver com isso, Alvin. Tem muitos baixinhos realizando grandes trabalhos no lugar de onde eu venho. Uau! Venha comigo conhecê-los. Ou fique esperando o Fred. Ei! Espere por mim! Próxima parada, Reino do Carinho. Oh, poxa! Sua maldade está em todo lugar, desalmado. Vila, cidades... Suas sombras sinistras fazem as pessoas pararem de amar. Elas estão fazendo um ótimo trabalho. O quê? Bem, 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 bem. Eu não quis dizer ótimo porque mal é bom pra nós. Isto é, mal é pior. Então, assim, se eu disser mal, estou dizendo... Eu não sei o que eu quero dizer. Malvadeza! Oh, não. Ah, neste exato momento, todos aqueles ursinhos carinhosos e seus primos se preparam para combater os maus sentimentos que estou criando. Mas como vamos deter todos eles, desalmado? Desta vez, malvadeza. Desta vez, malvadeza, não vamos nem tentar. O quê? Mais, 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 mais desalmado? Isso mesmo, malvadeza. Não haverá ninguém no reino do carinho quando chegarmos para destruí-lo. Destruir o reino do carinho? O lar dos ursinhos carinhosos? Oh, poxa, 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 poxa! Um dia livrarei o mundo de todo amor, todo carinho, todo sentimento. Esse dia chegará quando tiver destruído cada um dos ursinhos carinhosos. Eu sou mal. Eu sou desalvado. Nem a vontade do reino do carinho aguenta o poder do meu amuleto. Ué, o que está acontecendo? Seja o que for, deve ser um alarme falso. Ei, Zangadinho, estava à sua procura. O desalmado e suas sombras estão fazendo muita gente parar de amar. Enquanto nós descemos para ajudar os outros, você pode... Liberar o ataque? Não, Zangadinho, não é isso. Precisamos de você aqui para tomar conta do reino do carinho. Voltaremos o mais rápido possível. Agora sei por que eles te deixaram aqui, Zangadinho. Claro, para proteger o reino do carinho. Nada disso. Eles te deixaram porque você é o nanico. O quê? Desalmado! O desalmado é um furacão? O desalmado é tudo o que ele quiser ser. Tudo aquilo que é ruim. Dê uma boa olhada, ursinho. A partir deste momento, o seu reino será... Jamais! Zangadinho, o que você vai fazer? O que eu tenho que fazer, Alvin, é proteger o reino do carinho. Com um pouco de sorte. Eu queria... Eu queria... Eu queria ser... Eu queria ser... Oh, não! O meu trevo! Eu tenho que encontrar o meu trevo! Pegue o desalmado! Tira! Não quero olhar. Mas eu quero! Oh, não! Oh, não!